Música Olá, boa tarde. Eu sou Thaisa Dias e está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal recebeu até hoje de manhã pouco mais de 18 milhões de declarações do imposto de renda pessoa física. Isso representa menos de 64% do número de documentos esperados para este ano. E atenção, o prazo de entrega termina na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. O contribuinte que não enviar até a data está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. E pelas redes sociais, o Ministério do Planejamento informa que está presente na Conferência de Infraestrutura para o Desenvolvimento da América Latina, realizada em Buenos Aires, na Argentina. 70 líderes globais e mais de mil participantes vão discutir as oportunidades de melhoria em setores como transporte, energia, água, saneamento e telecomunicações. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, participam do encontro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a fabricação de mais quatro medicamentos genéricos. Essa política pública amplia o acesso dos pacientes a remédios mais baratos e traz economia também para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A dona Benedita, de 74 anos, sofre de pressão alta e colesterol. Todos os meses, a aposentada tem que comprar medicamentos para o tratamento. E para economizar, ela sempre escolhe o remédio genérico. É mais barato, não mexe muito com o bolso. O outro não, o outro é muito caro e eu não estou podendo comprar. De acordo com a legislação brasileira, o medicamento genérico deve ter preço pelo menos 35% menor em relação ao preço máximo da tabela da Anvisa. Mas há casos de desconto ainda maiores. Um exemplo é esse medicamento para tratamento de hipertensão. Ele custa, em média, R$ 39,55. Mas o genérico, com a mesma fórmula, para o mesmo tratamento, custa R$ 9,99. Uma economia de quase R$ 30,00 em apenas uma caixa. Dona Benedita está entre uma grande quantidade de brasileiros que procuram a opção mais barata entre os medicamentos. Dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostram que somente em 2016 foram comercializadas 1 bilhão e 46 milhões de embalagens de genéricos no país. Essa quantidade representou mais de 32% de todas as vendas efetuadas no ano. E a lista de remédios genéricos acaba de aumentar. Mais quatro medicamentos foram liberados para comercialização na forma de genéricos. Um deles é usado no tratamento do HIV. Há ainda substâncias indicadas para pressão alta, rinoconjutivite alérgica, urticária e terapias de reposição hormonal para homens. Nesta farmácia, o remédio genérico representa 27% de toda a venda. O farmacêutico explica que o genérico apresenta a mesma fórmula do remédio convencional. Todos os medicamentos, antes de chegar na prateleira para ser comercializado, ele passa por um processo rigoroso lá na Anvisa. Gestores e servidores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, vão receber orientação técnica para que possam ter um olhar mais cuidadoso para as especificidades da população negra, que está entre as maiores vítimas de violência e morte do país. A repórter Luana Karen tem mais informações sobre o assunto. O atendimento personalizado veio com a assinatura de um documento que prevê a produção de material educativo. Quem vai nos dar mais detalhes é a Gabriela Cruz da Silva, coordenadora geral de promoção da igualdade racial, da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Gabriela, o que diz esse documento? Esse documento é uma conquista para a população negra. Esse documento prevê orientações técnicas para o trabalho social com a população negra e com as comunidades quilombolas. Além do documento, depois que o documento já estiver pronto, nós iremos capacitar gestores e trabalhadores do SUAS em 10 estados da federação, para que a gente possa realmente capacitá-los para o atendimento nas suas especificidades. Agora, como é que vai ser implementada essa política? Nós vamos realizar oficinas com gestores, com trabalhadores do SUAS, para que essas orientações técnicas possam ser socializadas num processo realmente de participação social, um processo de trocas de experiências, porque a política de assistência social, ao longo desses anos, ela vem sendo aprimorada. Então, é mais um trabalho para o aprimoramento das políticas através da transversalidade. Isso é uma conquista. E por que é importante ter esse olhar diferenciado? Bem, o trabalho social com famílias, ele tem as suas especificidades. O trabalho social com comunidades quilombolas tem as suas especificidades com as comunidades indígenas e a população negra é o alvo da assistência social. Então, nós também precisamos trabalhar para o combate ao racismo, para o enfrentamento ao racismo institucional, tanto em instituições públicas como privadas. E isso vai fazer com que a gente realmente possa ter ações mais efetivas para o trabalho social, em todas as esferas. Mas a assistência social hoje é a porta de entrada de todas as políticas. E é um trabalho inédito, né, Gabriela? É um trabalho inédito, é um trabalho que nós realmente fizemos conjuntamente com a Secretaria Nacional de Assistência Social. Nós vamos trabalhar com os CRAS, com os CREAS, para que a gente possa fazer um atendimento personalizado com a população negra. E não só a população negra, mas com todos os usuários de assistência, com todos os trabalhadores dos SUAS, com os gestores para trabalhar a verdadeira igualdade racial nas suas especificidades. Ok, Gabriela, obrigada pela sua entrevista. O projeto piloto vai ser implementado no segundo semestre deste ano. E vão participar, a princípio, os 10 estados com maior índice de densidade populacional de pessoas negras. Esses estados são Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Pará e Maranhão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.